Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host aqui comigo, o Bruno. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Bora pra mais uma? Vamos pra mais uma. Hoje é um assunto diferente, né, Bruno? Hoje nós vamos ter que se puxar aqui. É, hoje nós estamos com quem ajuda a pagar os boletos aqui da casa. E vamos falar de um assunto super bacana. Nós vamos falar de... Muito mais do que moda, muito mais do que roupa, vestimenta. Nós vamos falar de comunicação, das outras maneiras, das outras formas de se comunicar, né? Como o corpo, como a aparência comunica, né? O que chega primeiro, muito antes da gente falar. Se a gente tem a história da regra dos cinco segundos, né? De olhar e já criar uma impressão. O se vestir bem, o estar bem arrumado, isso comunica bastante. Nós vamos estar com essas duas feras aqui empreendedoras, né? Nós vamos estar conversando hoje com as proprietárias da San Esteban, essa loja de moda equestre que já tem franquia, que tem tudo isso, né? Então, nós vamos estar conversando hoje aqui com a Laís e com a Thaís, diretamente de Bagé. Obrigado, gurias, por terem vindo aí, por estar junto conosco, por acreditar. E estar junto, né? Botando o pé no barro, levando aí essa comunicação, falando de agro, comunicando pra quem está, fortalecendo cada vez mais o setor. Obrigado por estarem conosco aí. Prazer é nosso, uma grande honra poder estar aqui. A gente fala muito sobre as necessidades, né? As dores que o agronegócio tem. E um podcast voltado pra isso, nada mais é do que valorizar, do que ajudar nessa comunicação que a gente tanto fala, né? O produtor rural, ele baixa a cabeça e trabalha. E ele pouco se dedica a imparar e comentar e falar e transmitir tudo que ele vive. Quantas famílias, né? Nós temos por trás de tantos tratores, caminhonetes e fazendas. Então, esse podcast vem pra fomentar e fomenta também um negócio como o nosso. Muito obrigada. A gente que agradece o convite em estar aqui hoje. Estamos bem contentes. Já fizemos uma interação do podcast também ali pelo Arroba San Esteban. A gente faz alguns compartilhamentos. O pessoal sempre interage, né? De volta. E bem felizes em estar aqui hoje. Tá, 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 tá. Que ótimo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí é bem, bem, bem esfregado. Agradecer, né? Primeiro a presença de vocês. A gente sabe que não é fácil, né? Toda a vida corrida que vocês têm pra se deslocar até aqui. A gente já faz um tempinho, né, Bruno? Que a gente queria muito trazer vocês pra cá. Acordiamos até de ser na Expo Inter, mas ainda bem que deu certo. Então, esse episódio vai ao ar daqui uns dias. E prazer enorme mesmo em estar com vocês aqui que apostaram logo bem do início, né? Do podcast em trazer a marca da San Esteban conosco. A gente fica super feliz. Além da San Esteban, né? Que é a apoiadora aí do podcast já há um bom tempo, né? A maior franquia de Moda Quest do Brasil. E a gente tem uma honra muito grande estar com vocês. A gente tem ainda a Cia Brasil, Cia Serviço de Inteligência em Agronegócio. Que é a empresa que eu e o Bruno, nós trabalhamos. É uma empresa que trabalha com consultoria tanto pra gestão empresarial quanto pra produtores rurais. Então, as gurias que são produtoras também, né? A gente coloca muito o pé no barro na atuação junto a fazendas. Ajudando a melhorar a produção. Toda a parte financeira também. Então, extremamente importante. Então, se você quiser saber mais sobre a Cia Brasil é arroba Cia Underline Agronegócio ou CiaBrasil.com.br E pra fechar, a Premix. Premix que é uma empresa com renome nacional. Que traz soluções integradas pra pecuária. Tem como seu carro-chefe a suplementação, né? Toda essa nutrição animal. Então, se você quiser saber mais, melhorar os indicadores do seu rebanho, a produtividade, fale com a Premix, no arroba Premix Underline Nutri. Ou através do Tiago, que é o representante local. Aqui tá aparecendo o WhatsApp na tela. E o Tiago, com certeza, vai te dar o melhor atendimento. Tá certo? Gurias, então, obrigado de novo. E vamos... Vamos conversar, vamos falar um pouco de assuntos. Mas eu queria começar nossa conversa entendendo a história de vocês. Quem são, de onde são, como é que surge, né? São produtoras, são dessa região de fronteira. Como é que é um pouquinho da... Quem são essas feras aí? A San Esteban surge de uma necessidade. A San Esteban surge de uma dor. Eu e a Laís, a gente costuma dizer que antes de qualquer coisa, nós somos produtoras rurais. E nós vivíamos essa rotina campo-cidade com muita carência de produtos, né? Quem lembra aí a San Esteban fazia 12 anos. Pensem aí, há 12 anos, como é que era pra gente vestir. Principalmente, eu nem vou falar tanto da vestimenta masculina. Mas a vestimenta feminina é extremamente difícil, né? A gente fazia um garimpo pra se vestir bem naquela época. E mesmo assim, era muito difícil. Então, a San Esteban surgiu dessa própria rotina, campo-cidade nossa. E precária, né? Aquela dificuldade, quando não comunicava o que a gente queria passar. Então, terminava uma lida de campo, tinha que trocar totalmente de roupa. Porque a gente estava fantasiada. A gente não estava com uma roupa adequada pra chegar na cidade e entrar no supermercado. Pra chegar na cidade e entrar na escolinha pra deixar o filho. Então, o problema não é a roupa estar suja. O problema é tu não ter uma roupa adequada. Hoje, a gente produz, e isso é a nossa alegria, nosso orgulho. A gente produz uma ferramenta de trabalho, que são os produtos da San Esteban. Que proporcionam essa versatilidade, essa economia de tempo. Que é um ativo tão precioso pra todos nós, né? Não temos como comprar mais. É o que temos. E temos que fazer o melhor que pudemos com ele. Então, hoje, nós proporcionamos que a mulher entre a peia do cavalo. Entre na caminhonete. Tire a bota. Coloque um salto. E entre onde ela precisar entrar na cidade. Esse era o nosso propósito, a nossa intenção. Foi por isso que começamos. E aí, começamos totalmente despretensiosas. Fizemos ali uma loja pra suprir uma carência nossa. Amigas íntimas. Pessoas muito perto. Uma loja... Começamos numa loja bem pequena. Era ali... A área comercial era 30 e poucos metros quadrados. E em pouco tempo, a gente começou a receber muitas pessoas das cidades vizinhas. Vindo visitar. Numa ida até a nossa cidade. Nós moramos lá na fronteira, né? No Pampa Gaúcho. E muitas cidades da volta começaram a chegar. E eu vim aqui porque me disseram que aqui tem uma roupa muito legal, diferente. Começou assim, né? Eram roupas diferentes. E a loja em Bagé? Já a primeira loja ou não? A primeira loja em Bagé. Vimos até hoje situadas em Bagé. Nossa franqueadora funciona em Bagé. A gente fica muito feliz de conseguir gerar emprego na nossa cidade natal. Onde a gente começou tudo isso. Mas hoje a San Esteban impacta em oito estados do Brasil, né? E essa necessidade de se vestir bem. É como a Thais falou. A gente estava lá, mas é como se a gente tivesse fantasiado. Por quê? Porque não tinha uma roupa própria para a mulher. Para a gente poder fazer esse trânsito entre campo e cidade. E foi por isso, né? Daí que a San Esteban surgiu. Só que quando surgiu e a gente começou a atender essa demanda da região. Já começou uma demanda online. A gente, opa. Mas aí nós estamos falando em 2012, 2013. Quem é que vendia online em 2012, 2013? O WhatsApp estava recém gatinhando. O Instagram também, é. Então tinham sites lá na época. E a gente foi também, em seguida, uma das primeiras a montar ali o site. E começamos a buscar como atender este público. Só que aí, além dessa referência que eles tinham com a San Esteban. Pelo jeito de se vestir no campo e na cidade. Começou outros estilos a se fazerem necessários. Então como a Thais falou. A gente está lá com uma bombacha. Tu monta cavalo. Tu consegue com a mesma bombacha transitar entre campo e cidade. Mas e as outras culturas? Elas admiram muito, né? Os gaúchos. E a gente fica muito contente com isso. É uma cultura muito forte. Então foi se estendendo ao Estado. Mas com isso a gente começou com esses chamados em outros estados também. E aí... Também da demanda, começaram a chegar. A San Esteban. A gente acredita essa nossa expansão a essa nossa atenção online. Muito cedo. Porque hoje em dia todo mundo está no online. Mas lá atrás, a gente falava em Instagram. As pessoas queriam ficar vendo foto de flor no Facebook. Receita, né? A gente começou no Instagram quando ele ainda era mato. E fomos desbravando. Era foto, né? Vale lembrar. Era foto de comida. Tu postava uma foto. Não tinha vídeo. Tu não tinha stories. Essas coisas vieram evoluindo depois. Mas ele era foto. Botava uma foto. E claro que na época também se fazia um trabalho no Facebook. Mas a gente foi indo já, migrando primeiro para o Instagram. E isso é um ponto forte da San Esteban. A gente não se engessa. A gente está sempre atento ao mercado. Para onde a gente vai atender a demanda do nosso cliente. Que é tão nichado, né? Hoje são oito estados. Quantas lojas? 34 unidades. 34 unidades. Alguns estados aí? Rio Grande do Sul. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Rondônia, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul. É, foi. É isso aí. Isso é uma coisa bem legal que chamou atenção logo de início. Antes, quando a gente estava conversando, né? Para trazer a San Esteban aqui para o podcast. Eu falei com a minha esposa. Falei, ó. Está vendo uma marca de roupa e tal. Ela falou assim, quem que é? Falei, a San Esteban. Ah, conheço. Conheço as roupas e tal. Então, super fã. E legal quando eu... Daí eu fui me aprofundar um pouco mais, né? Essa coisa que vocês passaram para outras culturas também, né? Que não é só a coisa de levar a indumentária mais... Mas então... Mais sulista, né? Para o resto do Brasil. E vocês se adaptaram para uma moda mais equest, que vai do country ao gaúcho. Justamente pela demanda. Porque quando essa expansão online aconteceu, a gente desenvolveu lá, traz um método para fazer essa venda. Então, o franqueado, quando ele entra na rede de franquias da San Esteban, ele aprende um método de venda online. Ele não vai sair solto vendendo. Ah, e agora eu vou atender... Não. Existe um método. Então, desde que nós... Eu e a Laís, a gente teve uma criação. Nosso pai sempre foi assim também. Tudo era método, né? Então, hoje nós vamos camporear. O método vai ser esse aqui, nós vamos fazer essa atividade, vai ser assim e acessado. E a gente continuou essa criação enquanto sócios. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do nosso negócio, com certeza o segredo da San Esteban, são processos bem definidos. Então, dessa forma a gente conseguiu um negócio replicável. Dessa forma a gente consegue um negócio onde qualquer pessoa chega e consegue tocar. Não precisa ser um expert em administração para tocar uma San Esteban. Tu vai ser capacitado para isso. E ninguém vai tomar as escolhas por ti. Tu vai ser capacitado para saber tomar as tuas escolhas. Tu é o gerente daquele negócio. Se fosse para dar ordem para o franqueado, teríamos então filiais, não franquias. A ideia é que cada estado imprima a sua cultura dentro do negócio. Esse é um desafio do modelo do negócio e o franquia, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vão comprar uma franquia, vão ter a sua loja, vai vir tudo pronto, não precisa fazer nada, né? E a gente vê grandes... Só abrir e fechar a loja. É, a gente brinca, é só abrir a loja, botar um salto alto, botar a boca do vermelho e sentar atrás do balcão que vai te ver de novo. E a gente vê, como vê o Boticário, vê todos os outros que tiveram que fazer todo esse processo de recompra de muitas lojas, entregar na mão de quem realmente tem aptidão para o negócio, né? Porque eu imagino que para o mundo da mulher ter uma loja de roupa, assim, ter esse tipo... Deve ser que nem para o homem ter o sonho de ter uma loja de carne, assim, porque é o hobby dele, gosta daquilo e vai ter aquele negócio e aquele negócio... E aí quando vê... Ah, mas é que a San Esteban entra numa questão chamada família. O franqueado da San Esteban, ele não vai sozinho para dentro da loja, então muitas vezes o hobby não é só dessa mulher, sabe? Porque, claro, mulheres consumem, né? São consumidoras, grandes consumidoras, famosas por isso. Mas a questão da San Esteban é que ela vai trazer a decoração da família dela para dentro daquela loja. O marido já vai ajudar com alguma coisa, algum item também que é da fazenda deles. Já chega um filho, já chega... Sabe, então os filhos convivem dentro da loja, os amigos fazem happy hour na tardinha. O modelo de negócio, ele foi feito para agregar. A San Esteban, ela utiliza o modelo de casas, então a maioria das lojas não é um ponto comercial, sabe? A questão é que tem um lugar para te sentar, que tem algo para te tomar, que tem uma sala para te receber. Muitas vezes os clientes não vão na loja somente para comprar, eles vão na loja para conversar. Mas isso tem tudo a ver com a forma agro, né? Com o jeito agro de ser, de viver, de receber. Porque a San Esteban é feita do agro para o agro. Aí é que tá. A San Esteban, ela é mais do que uma marca de roupa, ou uma loja, ou uma franquia, uma franqueadora, uma grife. A San Esteban, ela é uma comunidade. Foi criando uma comunidade, só que são comunidades em diferentes regiões do país. Com culturas diferentes, com as suas famílias inseridas no negócio, né? Estamos ali vendendo vestuário, sim, mas é diferente o público que vai lá consumir. Porque ele tem uma necessidade específica. E a gente consegue atender essa necessidade dele. É, essa dor que vocês enxergaram lá no início, que tá... E agora, como é que eu me visto? Porque essa coisa da moda mais masculina, isso é, lógico, é muito mais simples, óbvio, né? Não precisa nem dizer uma camisa, uma calça, uma bota, o cara tá... Mas eu acho que em tese, sabe? Em tese, não, sim, em tese, mas... Mas vai além, né? Porque aí entra a louça, entra a decoração de casa, que se tu vai parar pra pensar, onde é que tu ia pra comprar uma louça com um tema, sabe? Que se mostra algo que tu vive no teu dia a dia. Mas eu queria só voltar uma casinha atrás, do início mesmo ali. Como é que vocês fizeram no início? Como é que foi o... Teve um day one? Não, não, qual de vocês, assim, já desenhava roupas? Ou vocês foram atrás de alguma... Alguém que fizesse... Necessidade também. É, mas como é que saiu, assim, essa... Inicialmente, assim, é pela nossa necessidade mesmo, a gente iniciou praticamente garimpando. Quais eram os estilos? A gente realmente montava o estilo daquela roupa pra vender. A partir daí, com a demanda que foi surgindo, e as pessoas realmente perguntando, né? Como eu faço pra ter uma loja dessas na minha cidade? Aí foi virando a necessidade da franqueadora, de franquear. A grife surgiu porque as nossas necessidades, muitas vezes, não eram supridas no que já tinha no mercado. E, ao invés de ficar passando as nossas necessidades e ideias, né, para multimarcas, por que não trazer a grife, sem esteban? E aí, sim, a gente conseguiu deslanchar nesse vestuário, né, e conseguimos ir trazendo também outros produtos pra agregar. Mas no vestuário, assim, homem, mulher, e agora estamos ingressando no infantil aos pouquinhos, devido também à demanda. Porque sem esteban é família. De boba, não tem nada, é água. Mas quando nós iniciamos lá, lá em 2014, começou-se a pensar nas franquias. Imagina, a gente inaugurou a loja em 2012. Em 2015, a gente realmente entrou pra franqueabilidade. Ela era multimarca e aí vocês começam a trazer... Era multimarcas, tá? Isso era, vamos pensar ali no início. Uma loja multimarcas que estava atendendo a região do Pampa Gaúcho. Dali, a gente começou a fazer, implantar essa ferramenta online de venda e aí começou a ter um público já conhecendo fora do Rio Grande do Sul. Conhecendo o quê? No caso, aquela marca, aquele estilo que a gente imprimiu numa multimarcas. No momento onde a gente vendeu as primeiras franquias, a gente tinha PDVs em locais diferentes do estado. Então, a gente já tinha o ponto de venda com multimarcas. A gente sabia qual era a dor de vários outros lugares. Então, a gente... Quando a Sense Teba foi criada, a grife, foi criada na ponta da caneta. A gente só sabia o que precisava. A gente já tinha os clientes pedindo em lugares diferentes. Então, quando a gente criou, a gente já criou o que o público do country queria, o que o público do IPCA queria. O que o tradicional, que a gente traduz muito no estilo gaúcho, né? O que a gente precisava pro nosso estilo. Então, quando ela foi desenhada, ela foi desenhada em cima das necessidades. Por isso que a gente fala. Eram dores que a gente vai resolvendo essas dores. E é importante também colocar que, desde o início, a gente nunca se limitou a um estilo apenas. A Sense Teba, ela nunca foi intitulada gaúcha. A franqueadora é aqui. Nós temos a cultura gaúcha, né? Somos gaúchas. Mas a Sense Teba, ela é nacional. A Sense Teba de Campo Grande, ela é pantaneira. E ela sempre vai ter, vai ser e vai atender, né? O público de lá. Desde o início, não sendo gaúcha, a gente conseguia mesclar bem o urbano e o rural. Então, quais eram os estilos que faziam parte da nossa loja? Na moda equestre, que na época se ouvia falar pouquíssimo, né? Então, era o gaúcho, IPCA, Caltrim, Polo e Urbano. Porque se tu não coloca o urbano, tu te sente sempre fantasiado. E não é essa a pegada. Eu não quero me vestir, né? De um jeito que eu não me sinto à vontade. Vocês também não. E isso a gente foi vendo ao longo do tempo com os nossos clientes. E aí a gente conseguiu trazer todo esse estilo. Moda equestre. A moda que veste o meio agro do nosso Brasil. Moda agro, né? A gente consegue transitar tranquilamente no urbano e no rural. Não se limitando desde o início, a gente sempre conseguiu conversar nacionalmente. Não, isso é sensacional. Porque eu pego um exemplo claro assim. Porque eu sempre fui consumidor muito de moda. Agora depois eu fui mudando o estilo ao longo do tempo. Mas na época da faculdade eu sempre sou natural do Paraná. Paraná, né? E aí essas marcas mais conhecidas e tal, Caltri. Quando eu vinha pra cá não encontrava nada. Óbvio. E o contrário é verdadeiro também. Porque eu olhava as lojas de roupa mais galderas aqui. E eu olhava assim, cara, isso aqui... A camisa tem um pouco do meu estilo, mas eu ganho essas coisas não. Nem a bota, nem nada. Mas essa união... E essa sacada é sensacional. Porque isso dá uma transversalidade. E não nasce restrita ao Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Algumas regiões do Paraná. Então tem um lance muito legal. Inclusive de levar um pouco da bomba baixa, por exemplo. Se a outras coisas pra outros estados, né? Ah, essa conversa é interessante. Essa união... Esses dias eu tava ouvindo um podcast de vocês que o Rocha falava assim... Não, não era o Rocha Convidado. Ele falava assim... É muito importante que a gente dê valor ao que o campo produz na cidade. E o que a cidade produz pro campo. Porque, né? O fertilizante é produzido na cidade. E a gente no campo é produzido o algodão que a gente produz as roupas. Então, já funciona dessa forma. As coisas já estão interligadas. Eu não sei em que momento decidiram separar e brigar. Então, existe essa... Já tá tudo... Já é interligado. Um depende do outro. E a moda também. Então, o produto da Saem Esteba, ele vem justamente pra que esse trânsito campo-cidade seja fácil. Seja leve. Seja algo comum. A gente... A nossa intenção é que chegue um dia onde a pessoa não precisa separar o que é roupa de campo, o que é roupa da cidade. Tudo seja uma coisa que converse e fácil de usar. Com conforto, né? Afinal de contas, estamos falando de empresas a ser aberto. Então, com conforto, durabilidade e solucionadoras. E juntam alguns momentos de mercado, né? A própria mulher entrando cada vez mais nas funções, né? Que parava de só acompanhar o pai, o marido, enfim. E começa a estar mais inserida na lida mesmo do dia a dia. Protagonista. Ser mais protagonista do negócio. A gente tem uma visão, né? A gente vem percebendo esse movimento da mulher no meio agro, principalmente de 2019 e 2020 pra cá. Isso ficou muito forte a nível nacional mesmo. E foi tudo que a gente sempre procurou desde o início da empresa, né? Imagina essa mulherada toda reunida e gritando, né? Sou do agro e comunicando o agro. Pra gente, é maravilhoso. Somos assim também. Mas elas vão tomando essa frente, vão saindo um pouquinho da sombra, mas ela sempre esteve lá. Sempre, sempre, sempre. E ao lado do marido fazendo o seu trabalho, que é extremamente necessário e nunca vai deixar descer. Eu te garanto que ela não mudou o trabalho que ela faz na fazenda. Ela continua ao lado do marido. Mas agora ela entendeu o espaço, a importância do espaço dela. A importância dela comunicar que ela está ali. Porque eu vou dizer pra vocês, não é que a mulher está mais ativa. Ela sempre esteve. Estava à sombra. Só que ela não comunicava. Exatamente. Hoje elas estão comunicando. E a gente tem esse exemplo em tantos de casa, né? A nossa mãe sempre esteve lá. Sempre foi o grande âncora daquela casa. Embora quem fosse, né, pra ali, dali. Inclusive o pai sempre levou nós desde o início juntas. Mas o grande esteio sempre esteve ali. E eu vou dizer pra vocês, existem muitas, muitas propriedades que há muitos anos já são tocadas. Pelo, né, pelo feminino ali. Mas não comunicava. Baixa cabeça trabalha. É, também porque, devido ao meio, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente precisava se masculinizar muito pra poder adquirir... Adquirir respeito e estar à frente daquela empresa ali. A empresa, a céu aberto, né? Então tu precisava, queira ou não queira, ter masculinizado. E uma coisa é a seriedade, o profissionalismo e o respeito. E a maneira de se vestir. Outra coisa é tu precisar ter masculinizado. E isso, com a moda equestra em si, tu vai perdendo essa necessidade de precisar ficar masculina. Não, só um pouquinho. É respeito, é profissionalismo. Eu tô bem vestida? Porque isso fala com a gente. Isso fala pra pessoa que vai chegar pra falar conosco. E isso fala também da nossa segurança em como comunicar, em como, né, conversar com aquele público que tá ali. Através da própria vestimenta. Isso acontece também com o homem. Eu vejo isso no agro. Porque, assim, até uns anos atrás, um tempo atrás, enfim... Era a pior roupa, era aquela coisa horrorosa. Vou pra lá, fico lá e o meu negócio era aquilo. E eu ia estar em cima do cavalo, em cima do trator. E quando eu tiro dois, três dias, venho pra cidade. Daquele jeito, a loja que eu chegava pra comprar o insumo era uma loja escura, um balcão suja. Onde eu ia pegar o lubrificante, ele era todo também aquela coisa, tinha óleo no chão, sabe? O meio todo. E o meio se transformou. Eu acho que isso é bem... É super amplo, porque a questão do se vestir, dessa comunicação, né, que tu tá falando, ela vem... Não sei quem vem antes, né? Mas ela ajuda a modificar. Quando a gente passa, eu brinco, né, passa a ser pop, ser tech, a gente começou a mudar. Era o jeca tatu, era o colono, era aquele cara de chinelo de dedo, ou mal vestido, ou com a roupa suja, furada. E aí, peraí, o meu negócio é grande, eu geralmente sou um dos maiores empresários da cidade, eu começo a, em muitos casos, sair da operação também, apesar de estar lá, mas eu... E aí eu começo a ter que me comunicar, as lojas, todas as lojas, tudo muda, né? E o homem também passa a ter que se apresentar melhor, porque eu tenho que ir no banco, pô, eu tô indo no banco, pegar um financiamento, tem um, dois, três, quatro milhões... Agora que o gerente olhar pro cara que tá mal... Que imagem eu tô passando! A gente precisa... Que imagem eu tô passando, é justamente isso. Porque tá tudo bem se eu tiver que tá sujo de chinelo, de dedo, e eu estou trabalhando, tá tudo bem, mas no momento que eu vou ir pra outra parte do meu negócio, que eu preciso me apresentar e preciso, né? Como eu vou estar me vestindo? São ferramentas. A ideia é que a roupa seja quase que uma armadura. Tu vai pra guerra, tu bota uma armadura? Não. A roupa, ela precisa ser a tua ferramenta. Ela vai ser tão útil quanto o teu trator, tão útil quanto o teu cavalo. São ferramentas que vão te ajudar a performar. A entregar a mensagem. Porque no final, o que a gente quer? A gente quer o resultado. Né? E a roupa, ela vem pra isso. Ela vem pra te dar uma tranquilidade. No caso da mulher, ela vem pra te deixar segura. Segura. Pode trabalhar. Exatamente. Eu tô fazendo o restante por ti aqui. Não precisa tu tentar provar outras coisas. Tá tudo bem aqui. Né? É confiança. Pra que tu consiga performar. Pra que tu consiga realmente entregar tudo que tu tá preparada pra fazer. Mas muitas vezes, como a Lois falou, a gente precisa se masculinizar pra conseguir entregar aquela mensagem. A roupa faz o trabalho de deixar aquele meio termo bacana. Balanceado. Então agora deixa eu trabalhar aqui. Bacana dizer, porque quando tu bota uma roupa que tu não te sentiu bem, pode ser uma camisa que tu passa o dia todo torto. Aquele dia não rola. Não rola, né? Aquele dia não rola. E aí tem tudo a ver com a autoconfiança pra qualquer outra coisa que tu vai fazer, né? E a autoconfiança, ela exala. Uma pessoa autoconfiante, ela consegue falar melhor. Ela consegue fazer os gestos necessários pra que a pessoa entenda o que eu tô querendo dizer. Naquilo, naquele tom que eu tentei falar. Porque se tu chega... Imagina, tu chega sem confiança. Tu já chega suando. Tu já chega... Né? Ai, 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 ai. Não. Se tu chega confiante, tu chega preciso. Tu chega cirúrgico. Quando tu precisa falar, tu é preciso. Naquele ponto. E dessa forma que as pessoas vão confiar em ti. E aí tudo vai falar. Ela já vai ter olhado a tua roupa 3, 5 segundos. Quando ela te olhou. E aí com uma boa fala, com uma boa postura? E os principais termômetros, assim, que a gente tá sempre próximo. Um deles é a loja, né? A loja com o cliente final. A gente vai tá sempre próxima a ela de alguma maneira. É o nosso principal ponto pra sentir a dor que o nosso franqueado tá sentindo lá na frente. E as necessidades desse público, se tá mudando ou não. Porque todas as necessidades vão mudando de um ano pro outro. Então a gente tem esse termômetro próximo. Assim como se tem o trabalho na fazenda. E sempre teremos, né? Hoje nós temos uma sociedade com o nosso irmão. Uma sociedade entre nós três. A gente passou pela sucessão familiar. Tivemos a perda do nosso pai há sete anos atrás. Então assumimos a fazenda. Nos organizamos entre os três. Quem assume o quê? Quem faz o quê? Não existe divisão. Existe uma sociedade. Somos uma família. Imagina, somos a terceira geração. A gente tá doido que vem a quarta por aí. Já tem a Helena, né? Que já vai aí pra quarta geração. Então tudo é passar o bastão. E passar bem. E esse termômetro do campo, mesmo que seja aqui o gaúcho, né? A gente tá próximo a esse termômetro que também vai mudando como o agro como um todo. Teve essa transformação, né? De aparecer mais. Das pessoas também se empoderarem a aparecer mais. E qual é o termômetro lá em outros estados? Sobre a cultura de lá. É o próprio franqueado. Por isso que o franqueado, ele tem que ser do meio. Ele tem que viver o meio. Não digo como um produtor rural. Mas eu digo como um profissional inserido na área. Ele tem que ter essa vivência. Pra ele saber qual é a necessidade que o meu cliente vai ter. Aqui. O que que eu vou solicitar a produção para o cliente que eu vou atender? Como eu me comunico com ele? A Sainte-Steven, ela não tá engessada. Ela tá em constante movimento. Eu converso com alguma de vocês em algum momento. Eu ganhei assim, não. Camisa de manga curta a gente faz pro Mato Grosso. Porque aqui no Sul ninguém usa. Não, aí é brega. Aqui é brega. Eu fui no Cabo Grande. Cabo Grande. E aí eu me lembrei exatamente disso. Cheguei e vi um monte de camisa de manga curta. É isso aí. Mas tu tem alguma? Não. Nem eu vou só remando. Essas peculiaridades de cada região, isso é importante a gente respeitar e a gente cultuar. Porque ninguém quer que chegue aqui e diga agora vocês vão usar camisa de manga curta. Não, gente. Cada cultura é uma. E tem a sua beleza, né? Tem a sua riqueza. Então, a intenção é... As lojas têm... Isso é uma outra diferença da Sainte-Steven. Todas as lojas são diferentes. Cada loja tem a cara da sua região. Cada loja... A pessoa que é daquela cidade, ela chega lá e... Rá, essa loja aqui é brincadeira. Essa loja aqui é da Serra. Então, assim, é uma forma de comunicar. E o quanto no atender nessa necessidade, né? Eu sei que esse público gosta da camisa X, da calça mais larga, né? A cintura mais alta. Vamos pegar o Mato Grosso, né? Ou uma mais justa aqui. Ou a canela tem que ser, né? Aquele estilo... Aqui no sul é outro. O quanto tá... Eu tô atendendo isso. Eu tô entregando o que eles querem. E até onde é que é o meu limite? Não é o limite, mas como é que eu faço pra... Eu vou trazer coisa nova. Eu tenho que trazer um... Onde é que eu vou... Até onde eu... Como é que vocês fazem isso? Eu vou avançar. Eu vou propor alguma coisa diferente pra aqueles caras de lá ou daqui. E você tá pensando exatamente nisso também. Porque é o ponto de editar a tendência, né? Porque a moda é cheia de tendência, as cores e tal. E a gente vem disso muito pra... Sei lá, alta costura. As grandes marcas fazem os desfiles. Enfim, eu tô parecendo entendido, né? Não, eu tô adorando esse papo aqui. Tá ótimo. Mas eu acompanho um pouco, assim. É legal. E principalmente mulher é super engajada nisso. Moda? Não. Minha esposa tá todo o tempo com o aplicativo na mão, olhando o roubo pra todo lado. Mas é legal isso aí, porque... A gente vê essas grandes marcas e tal. Mas pra moda é quest. Da onde vem essas tendências? Tá. Assim, primeiro que os estilos... Isso foi uma citação até que a gente ouviu e que é muito pertinente. Os estilos, eles já existem. Ninguém está criando nada. O estilo já existe. É diferente tu unificar esses estilos e trazer ele com uma pegada urbana dia a dia, que é o que a San Esteban faz de melhor. Tá? A gente tem o setor criativo que fica em constante comunicação, aberto pra comunicação com todos os franqueados da rede. Então, olha, assim é um principal também termômetro pra gente sentir a necessidade que a gente não tá atendendo daquele estado lá, que está com a necessidade da camisa manga curta e ele vem através do setor criativo e diz, oi, preciso de uma camisa manga curta pra atender aqui o meu cliente em função do calor. Então, ali a gente já vai vendo a viabilidade de colocar em prática o que foi solicitado por aquele franqueado. Mas, assim, a base da moda equestre vem muito da nossa cultura. A moda equestre, ela nasce aqui, onde estamos, no inicinho do Rio Grande do Sul, e ela vai se espalhando. Uma coisa que é... Se espalhando pro Brasil. Uma coisa que a gente vai reparando é que, às vezes, o que tá já ultrapassado aqui tá chegando Santa Catarina, Paraná. E isso não é desmerecer. Isso é a visão da moda, a visão do negócio. E tu tem que estar antenado nisso. Eu posso não estar mais produzindo X coisa aqui pro Rio Grande do Sul. Mas tu vai estar produzindo X coisa porque Santa Catarina e Paraná atendem. Os mercados têm um time diferente. É, mas existem dois viéses, né? Muito importantes pra quando a gente fala em inovação. O primeiro é estar atento ao que a juventude tá fazendo. São eles que estão escrevendo a nova história. Então, estar perto, ter colaboradores jovens. Que idade tu tem, Vitória? Dezenove. A Vitória convive conosco. Tem dezenove anos. O que que tu faz, Vitória? Onde é que tu vai? Isso... Tu precisa... Tu não pode perder o chão da tua essência. Tu não pode estar longe das suas raízes. A franqueadora não é em Bajé à toa, né? Ela é do lado da fazenda. É uma premissa, né? Não perder a tua essência. Não sair de onde aquilo tudo foi começando. E a segunda é fantástica. Tu não tem que inventar a roda. Inovar é melhorar o que já existe. Tu precisa reinventar em cima do que já é bom. Melhora ele. A bombaixa. A gente não criou a bombaixa. A gente desenhou a bombaixa de um formato que favorecesse o corpo feminino. É esse o segredo. Muitas marcas tentam. Mas não estão dispostas a pagar o preço que uma boa peça custa. E vender este valor ao cliente. Porque não é bem assim vender uma bombaixa de R$400. O cliente tem que entender por que uma bombaixa de R$400 custa aquele valor, né? E a Sainstema faz um trabalho de bastidor há muitos anos para que o nosso cliente entenda no que ele está pagando aquela bombaixa. Que serviço, que ferramenta que aquela bombaixa entrega. Então, não inventamos a capa. A capa é uma releitura do ponto piloto. Então, são essas questões, né? Coloca um corte bacana. Tu agrega. É, uma boa matéria-prima, né? Uma lã boa. E essa influência que a gente sofre aqui da região platina, Brasil, Uruguai e Argentina, ela dita a moda por restante. Influi muito. Porque a gente aqui viveu, né? Eu tenho mais de duas vezes do que a Vitória tem de idade, de ter que mandar fazer bombaixa na costureira, né? Quem era do interior ia achar aquela costureira, a costureira que errava. Depois a gente sofreu a Argentina, entrou a pampeira e aquilo era tudo aquele padrão. E aí não acertava a perna com a cintura, ainda mais que é baixinho e gordo. E aí aquela coisa... E veio a virar tradicional. E virou tradicional. Tanto é que quando entrou no Rio Grande do Sul aquela bombaixa famosa de correr pinto no banhado, por favor, gente, todo mundo, opa, será que se passar de 10 anos vai virar tradição? Vai virar tradição? E virou. E hoje em dia ninguém mais lembra e comenta as anteriores. Mas quem é que trouxe essa bombaixa para o nosso meio? Foi a juventude. Então quando tu está atento a isso... E aí eu queria te perguntar nessa inovação da juventude era uma... Para um outro lado. E talvez um pouco tu tenha já me dito porque tu está mantendo a... mantendo a tradição. A essência. A essência. Mas quando a gente vê a juventude de hoje está assim... Cara, vai em alguns lugares os caras estão... Rasgaram os cadernos, né? Rasgou o livro porque está misturando tudo que é coisa... Mas tem que saber ler. Que às vezes é bizarro. Tu olha assim, cara, mas para aí... Não, mas é que agora está bonito. Aí está botando chinelo com a meia no meio da canela com chinelo de dedo... Mas pergunta o que o nosso pai dizia quando entrava na nossa loja. Eu ia falar... Mas sempre foi assim. Só que muda só o estilo. Pega dos anos 60 lá... O pai entrava na loja e dizia Mas isso é Caltrin? Isso é Caltrin? Daqui uns dias eu vou entrar aqui e vai ter peguei a loja vermelha e nós sim... Mas gente... Mas é que também são fases, né? Acho que quanto mais tu ir comunicando com quem vem atrás é necessário para não se perder até mesmo porque, né? Sam Esteban ainda vai em frente. Mas eles vão ter fases de misturar. Só que aí volta aquela pegada. O estilo, ele existe. Ele não vai deixar de existir e a gente vai moldando ele para as nossas necessidades. Mas o mercado é soberano. Não, eu só fazer as mesmas... Porque até pensando no movimento tradicionalista, enfim... Tinha toda até... Ah, tem que ter o lenço, a cor, não sei o que lá. O caripão rodeia, tem que ter a bombar, não sei o que lá. E isso... O mercado é soberano. As pessoas vieram usando e depois tiveram que se adaptar a abrir um pouco dessas regras porque senão começa a estender o público, né? São feitas assim. E elas vão mudando, né? Isso que é legal. Essa evolução toda... Acaba de uma maneira ou de outra. Tem coisas que tu não pode brigar. Tem coisas que é o fluxo de como as coisas vão ocorrendo. E tem coisas que tu para o pé e quer preservar, né? Quais são os valores que eu quero manter aqui e o que eu estou disposto a ceder e talvez olhar com outro olhar, talvez fazer uma releitura. E aproveitando esse teu gancho dessas regras, né? Falando da bombacha, como a Thaís estava dizendo, a bombacha feminina, feminina, ela não existia. A bombacha, ela era masculina. Não inventamos? Não, porque tiveram marcas, né? Com o olhar que vieram fazendo algumas bombachas antes da gente há não muitos anos, mas ainda era uma bombacha que, para quem é mulher e quem realmente usa bombacha no seu dia a dia, não supria a nossa necessidade. Então, qual foi o foco da ação Esteban? E aí que tá, tu não inventou a roda, mas tu melhorou. Então, aí vem a evolução da bombacha feminina. Em 2015, ali, a gente trouxe a bombacha com uma pegada alfaiataria, vestindo o corpo feminino, sem precisar ser justa, adequada ao meio que tu ia trabalhar, ou seja, já te traz aquela confiança para ti não precisar colocar uma bombacha masculina. Eu posso usar a feminina. Ela não tá como uma calça em mim. Ela está como uma bombacha e eu posso trabalhar com ela. Estou falando de igual para igual com quem eu estou dividindo hoje? A mangueira? Ou estou dividindo hoje a sala de aula? A empresa? Eu estou de bombacha para todos esses pontos. Então, ela veio a ser melhorada. E a partir dali, surgiu uma febre da bombacha. Surgiram várias marcas se dedicando para a bombacha feminina. Ah, como é que vocês encaram isso? Maravilhosamente. A gente fica muito feliz. Bem, são várias pessoas onde era apenas a São Esteban levantando a bandeira. Gritando, usa a bombacha. Bombacha feminina é maravilhosa, é versátil, usa com salto, usa com bota, usa na fazenda, usa na cidade. E, de repente, várias marcas levantando a mesma bandeira, gritando a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Vocês imaginem, se tu for agora hoje criar uma franquia de alimentação, tu vai encontrar muitas inspirações. Tu vai encontrar muitas pessoas para te inspirar, para seguir. Quando nós entramos nesse negócio de franqueabilidade, de uma franque... Gente, em quem que a gente se inspirou? No Brasil e ninguém. De Modern Quest. Então, a gente foi criando muita coisa. E quando tu cria sem uma frente, sem alguém para... Sabe? Quando tu cria aqui sem ninguém para te inspirar, tu grita sozinho. E o teu caminho é mais longo. As tuas barreiras são maiores. E nós, muito jovens, né? Quando a gente começou tudo isso, nós éramos muito jovens. Ainda somos, né? É, mas a gente começou com vinte e poucos anos, né? Ainda somos, isso mesmo. E... Tá, e de onde é que vem isso aí, gurias? Tá na necessidade, beleza? Abre a loja, tá? Mas em algum momento... Quem é quem ainda é a dupla? Quem é mais a... Nós somos muito diferentes. Não, não é nem percebemos. E aí a gente se completa. Somos muito diferentes e atuamos em todas as áreas da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Nós atuamos como uma equipe. Nós nos completamos. Então, o que uma atende sobra, a outra vai lá e compensa. O que falta na outra, a gente vai nessa eterna balança linda. Mas é igual que é complementar, né? Isso é importante. Se fossem as duas iguais, aí uma acaba assim. É uma equipe. É que nem o time de futebol. O goleiro tem as habilidades, atitudes e conhecimento para não deixar a bola entrar no gol. E o atacante defazer a bola entrar no gol. Então, eles se completam. E hoje não somos mais sozinhas, né? Até fomos lá no início, mas hoje em dia não. Então, a gente vai dividindo ali setores, óbvio, né? Que a Thaís parte para parte da expansão da rede. Eu fico com a parte da grife, né? E também auxiliando as fraquias. E desde o início sempre foi assim. A gente sempre delimitou, porque nós conhecemos as nossas fraquezas. Antes de conhecer as virtudes, a gente precisa entender onde é que a gente é fraco, né? E a gente, antes de qualquer coisa, somos irmãs. E a gente sabe, nós não somos ETs, não somos diferentes de outros irmãos. A gente sabe que precisa existir regras. Regras e respeito. Regras e respeito. Regras, respeito. E aqui são linhas que a gente não ultrapassa em nenhum momento. Então, a gente delimitou desde o início. É tudo delimitado. E a gente tem a hora para conversar sobre assuntos profissionais. E tem horas que a gente não toca no nome sem esse tema. E a gente convive muito. e nós falamos todo dia, da manhã até a noite. Mas existem linhas que a gente traçou e a gente é muito cumpridora, eu e a Laís. Então, se a gente combinou, a gente faz. E isso a gente também acabou trazendo para a sociedade na fazenda com o nosso irmão. Cada um tem os seus pontos, a gente sabe o limite de onde a gente vai. Muitos nos perguntam, né? Mas como fazer dar certo uma sociedade entre irmãos? Porque, irmão, tu tem aquela liberdade. Não adianta, né? Mas o principal pilar é respeito. O segundo, ninguém entra e ninguém sai. É, não tem plano B. Não existe uma outra opção. E a gente veio trazendo isso. E isso hoje a gente vê, né? Tá dando certo na nossa sucessão. Assim como foi dando certo ao longo da São Esteban. Quando a gente foi fundar ali a franqueadora da São Esteban, porque são três negócios, né? É a unidade Bagé, é a franqueadora e é a Grif São Esteban. Quando a gente foi fundar a franqueadora, eu lembro que a gente consultou, né? Quando a gente iniciou esse negócio, a gente montou a equipe. Então, o marketing, o jurídico, né? Os consultores, quem são as pessoas que estão, né? Por trás, é tudo que a gente... A gente aparece, mas por trás nós temos muita gente. E eu lembro de ouvir de um consultor que ele falou assim, vocês querem criar uma franquia no interior e querem que o grande centro compre. Isso nunca vai acontecer. Eu falei, é mesmo? Então tá. Aí o mesmo... O consultor não está mais conosco. O consultor. Faz um tempo. Não, ele nem entrou nela. A gente falou, essa pessoa não tem capacidade. E quando o nosso pai faleceu, muito a gente ouviu uma parceria entre os três irmãos, mas isso nunca dá certo. Eu falei, é, então tá. Nós tivemos uma criação que nos ensinou a seguir um caminho. A Laís falou um negócio assim, tá super delimitado, né? E não passa disso aí, a liberdade do... Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente vê em família, justamente por ter essa liberdade, a gente acaba passando as fronteiras, cruzando alguns pontos, cruzando as fronteiras, né? E aí que começa o problema, que muitas vezes a gente não faz com uma pessoa de fora, sabe que tá super delimitado, e quando é dentro da casa, a gente acaba cruzando essa fronteira e aí começa o problema. Talvez quando tem isso claro, quando o meu limite é até que eu não posso ir porque é meu irmão, porque é minha irmã, eu não... É que aí tu enxerga o teu sócio como profissional. Tu enxerga o teu... O lado profissional daquele... Daquela pessoa. Ele não é o teu irmão naquele momento. Claro. E assim tu valoriza o profissional dele, tu pede uma ajuda. Quando o lado profissional dele tem mais facilidade naquele assunto, sim, isso acontece. Mas ele sabe que eu pedi ajuda, mas aquele setor ali é meu. Então ele vai e ele entrega. Se eu fiz ou não fiz, é como eu julguei no meu setor. Ninguém questiona a decisão do outro. Ah, não, mas se tu decidiu... Sim, decidiu, decidiu. A gente vai comprar a ideia contigo, então pronto. E isso é bem da criação, e se a gente for olhar, tem muita criação deste meio agro que é assim, é entre a família, cultiva a união, cultiva e enaltecer o pai, a mãe, os avós. E a gente vem disso. A gente sempre soube respeitar muito bem os nossos familiares. A gente sabia onde era o nosso limite da ira. A mãe lembrava ele rapidinho. Se a gente esquecesse... É. De várias formas. Até hoje. Até hoje. Então, a gente sabendo isso, a gente conseguindo replicar esse lado sadio, maravilhoso de uma criação na fazenda, a gente trazer isso para o negócio foi dando o que deu. E todo mundo que entra já sabe qual é o seu setor e o que vai fazer. Mas também passa por ter um senso de responsabilidade, né? Ninguém ali está brincando. A fazenda, é óbvio que ela é a nossa paixão, o nosso amor, as nossas origens, né? Da onde a gente vende lá. Mas existe uma responsabilidade porque a gente olha para a fazenda como uma empresa. E isso aumenta muito em dimensão quando a gente fala da San Esteban. Então, assim, a gente não tem tempo para brincar, a gente não tem tempo para não ter respeito uma com a outra ou para faltar com respeito com qualquer um dentro da equipe. Nós estamos ali lidando com muita gente. Então, tem muitas outras famílias que colocam o seu valor, né? Às vezes, na economia de uma vida inteira, no nosso negócio. Então, esse negócio tem que ser viável, esse negócio tem que entregar resultado. A grife não pode falhar. Não tem plano B. É plano A. E a gente precisa entregar aquilo ali. Então, a gente vai focada, com muita disciplina e sempre com a consciência de que precisamos nos reinventar. Porque hoje nós não gritamos mais sozinhas. Hoje nós temos muitas empresas semelhantes, né? Que fazem o mesmo trabalho que a gente faz. E a gente tem muita gente para impressionar. E a gente hoje quer entregar o conteúdo que a gente, quando começou, não tinha onde se referenciar. Hoje a gente sabe que a gente entrega. Quando a gente vê um produto semelhante ao nosso, a gente fala, ó, agora as pessoas estão tendo onde... Porque isso, para nós, foi uma dificuldade. Foi uma coisa que a gente se desafiou, porque nós somos muito corajosas. Eu acredito que é uma qualidade que nós temos. Então, a gente olha para um problema e fala, ai, me dá 10 minutos aqui que a gente já vai... E, com certeza, isso é um divisor de água entre as empresas que abriram nesses 12 anos e foram fechando. E a Science Tema foi, né, numa linha... Porque a gente foi persistente e persistindo. A gente sabe onde é que a gente quer chegar. A gente sabe o que a gente quer entregar. Como é que é a rotina de vocês aí de trabalho no sentido... De trabalho? Na rotina? E de pensar o negócio, assim. Claro, tem o planejamento estratégico, a gente se junta uma vez por mês, tem reunião com os franqueados. Como é que é um pouco dessa gestão da empresa mesmo do negócio? Os treinamentos dos franqueados, eles acontecem desde que eles ingressam na rede até dar por concluso. E, a partir dali, a gente vai fazendo reuniões, treinamentos também direcionados, né, para alguns assuntos do momento. Eles têm momentos comigo e com a Thaís em treinamento. Também têm treinamento com outros profissionais. A rotina depende, né, da função ali de cada uma. As nossas reuniões são quinzenais. Assim como a da fazenda mensal. E aí nós vamos tocando, reunião com equipe. Mas é aquilo, cada um sabe o seu setor, cada um vai tocando. Às vezes a gente para, ajusta o que é necessário e segue em frente. É, as reuniões mais de um leque mais amplo, a gente faz uma vez por ano e no final do ano. Que é quando a gente traça o que a gente vai, quais são os bonecos que a gente vai dar tiro no ano seguinte. Mas eu e a Laís, a gente faz reuniões periódicas, as reuniões periódicas, assim, bem próximas. E o nosso dia a dia, o meu dia a dia é mais direcionado a estar próximo do setor da expansão mesmo, ali com a franqueadora. A minha atividade, ela está bem relacionada à franqueadora. Porque é isso que a gente fala, quando a gente se divide bem, é que a gente fica bem próxima ao setor que a gente está. Eu sou red de expansão, então eu fico muito focada em cuidar como essa estratégia vai acontecer e a gente está aí com foco para fora do Brasil. Só que antes de a gente atingir isso, a gente precisa cumprir algumas metas dentro do Brasil. E aí a gente está trabalhando nessa. A rotina, ela se divide bem na franqueadora e a Laís mais na grife, né? Exatamente. A gente acaba vendo também que os franqueados, por terem este canal de acesso, eles também vão pegando todas essas culturas que a gente acaba entregando para eles, né? Como empresa. Então eles também acabam se reunindo com os colaboradores, eles acabam trazendo mais toda essa cultura para dentro do negócio deles e também através dos treinamentos que ali vão sendo. Boa. Deixa eu perguntar para vocês, tem na verdade duas perguntas importantes, assim. Já que a gente está falando do negócio, o que vocês enxergam assim como... Porque o mercado da moda é um mercado que tem um monte de oportunidades, isso é fato. Só que é uma concorrência avassaladora, com grandes marcas, grandes mesmo, né? Você pega Aresu, Aresco, tem grandes marcas. Então, apesar de... E é algo que muda muito a comunicação, venda. Então, apesar de ter um fluxo grande, isso é um desafio gigantesco também, porque a gente vê vários pequenos que aparecem e morrem. Como é que vocês fazem para se manter? Competitivas, ativas. O que são os diferenciais grandes, assim, que vocês falam assim? Não, disso a gente não abre mão, porque se o dia que a gente parar de fazer isso, a gente fecha. Primeiro ponto, tá? Não é porque a marca X foi lá e colocou uma promoção, ou fez um produto extremamente barato, ou colocou um produto semelhante ao nosso, extremamente barato. Eu gosto de citar isso, porque isso acontece com muitas empresas, muitos lojistas, que abrem e fecham lojas justamente por comprar a ideia do coleguinho. Só que tu não sabe se aquela outra empresa, ela sabe precificar. Ela tem o estudo de custo dela. Então, como que tu vai te direcionar no teu produto a ir lá comprar a ideia do que alguém está fazendo mais barato, sendo que tu não sabe como é por trás? Quanto tempo aquela marca que está vendendo um produto mais barato vai durar? Qual é a responsabilidade dela com o cliente a longo prazo? E qual é a responsabilidade da San Esteban com as franquias e com os clientes a longo prazo? Isso, eu cito assim, que eu realmente, a gente, ao longo dos 12 anos, a gente vai vendo muita marca abrir e fechar empresas. E isso é um ponto principal. Tu pode ter certeza. Se a gente coloca esse copo aqui, sei lá, 100 reais, e vem alguém e tenta um copo similar a 50, tu vai ver que tem 10 na volta dele, que também vão colocar 49. E o franqueado vai ligar na hora. A gente não sai do 100. Aí é que tá. Porque a gente sabe o que a gente está entregando para o cliente e para o franqueado. Esse é um dos principais pontos, tá? E outro ponto é se manter em constante evolução para que mesmo que essa pessoa pegue um copo similar a esse, ele não chegue aos pés do produto San Esteban. aí vem o investimento em matéria-prima de qualidade, em profissionais adequados que vão trabalhar em cada setor. O setor criativo bombando para a gente se manter também em constante evolução, mas sem perder a nossa base, que é o estilo de moda que a gente trabalha e o tipo de produto que a gente entrega, a qualidade do produto que a gente entrega. Não estamos dizendo que é um produto inquebrável, que vai durar para sempre. Não, mas com os devidos cuidados, essa peça, ela vai durar anos no teu guarda-roupa. E é normalmente o que faz o cliente voltar para San Esteban. Ele volta porque ele tem aquele produto, ele não encontra em outros lugares, e dura, e ele volta às vezes até para comprar outra cor. Existe um ditado que fala, quem quer abraçar todo mundo não aperta ninguém. O cliente da San Esteban é definido, e ele é fiel, e ele está conosco, obviamente tem pessoas chegando todos os dias, mas nós temos clientes desde que nós abrimos a loja, e em vários lugares do Brasil. Quando a gente criou aquele método de venda online que a gente falou lá atrás, a gente vendia no crediário para clientes da Bahia. Tinha lojas da nossa cidade que não conseguiam vender nem para a própria cidade. A gente conseguia vender assim, sem taxa de dívidas, assim, de inadimplência. Então, o segredo é o valor, que a Laís falou, a gente não faz promoção. Existem poucas regras que não são negociáveis dentro da franquia, né? A promoção é um fato. Não tem promoção. Não liquida. Porque a gente, o valor... Tem um monte de gente agora que está falando assim, puxa, a vida que tem. Quando me pedem desconto na Saia Esteba, eu prefiro dar o produto do que dar o desconto. Prefiro dar o mimo do que dar o desconto. Tu tem a segurança que tu investiu naquele produto. Tu tem a segurança de investir naquele produto e saber que, uma, ele não vai sair de linha, e outra, porque são peças atemporais. E aí, também é um dos diferenciais de competitividade da Saia Esteba. Porque a durabilidade está ligada a isso também. Você tem uma peça que ela é durável, mas a próxima estação ela já está fora de... E o chique é tu ter uma peça que tu usa várias vezes. E aí, tu está... Tá, e aí tu já está sacudido com outra. É, porque assim, a gente está vendo uma moda cada vez mais descartável. Vulnerável. Eu comprei agora, porque eu preciso girar o estoque, daqui a três meses é outra coisa, então eu estou comprando... E aí, eu já coloco 70% em tudo que eu já comprei ali. Não, gente. E para quem está no negócio, isso é espetacular. Porque o desafio grande de quem tem loja também de roupa é... Chega no final da estação, tem aquele estoque todo ali... E quem tem franquia, que quando acabou de chegar na tua unidade franqueada, o site está liquidando. E é muito louco, porque tu torna um produto... Faltou a palavra agora, mas tu torna um produto que é roupa, tu transforma ele em um produto perecível. Não, então... Porque ele vai perecer... Uma joia? Ele viu um alimento, porque em 60, 90 dias ele caiu fora, eu tenho que comprar outro, porque aquilo... E a San Esteban sempre foi contra isso. O chique é usar a mesma roupa... Várias vezes, é a versatilidade da peça. Porque quando a gente fala que a roupa é uma ferramenta, ela tem que ter servir. Tu pagou caro para ela ter servir. E é aí que está a questão do valor. A San Esteban, ela não tem preço nas suas peças, ela tem um valor. E quando a gente fala que a San Esteban tem um público nichado tanto no campo quanto na cidade, a gente fala de pessoas que entendem esse valor. Então, o cliente San Esteban, ele não questiona o preço. Ele não questiona... Um franqueado, quando ele entra na rede, ele não questiona o preço da franquia. Porque ele entende o que aquela franquia te entrega. É um estilo de vida. É essa a questão. Então, talvez, o que diferencia da massa, da vala comum, é que as pessoas estão abrindo negócios sem essência, sem estudo. Eu sempre digo, não tem como tu entrar na inocência em um negócio. Entra preparado, vai para uma reunião, tu vai preparado, vai ter um filho, tu e prepara. As pessoas estão entrando nas coisas, né, tanto faz como tanto fez, com plano A, B, C, D. Não. Né? Assim está fadado. Ali, na primeira diversidade, aquela pessoa vai desistir. Ela tem outros planos. Então, quando a gente fala, nosso negócio é familiar, e nossa sociedade é entre irmãos, em duas esferas, e não tem plano B, então a gente precisa se respeitar, então a gente precisa respeitar os limites, e se tratar com cordialidade, com respeito, né, ninguém está ali para ser maltratado. Então, essas são as nossas premissas, nossos valores, e é até onde a gente pode ir. E temos ali a nossa grande matriarca, que caso alguém queira sair fora do trilho, ela lembra o que pode acontecer. Não, e aí muda a visão de valor, né, uma coisa que era cara... Porque você está transferindo isso para a tua... Tudo isso aí você está botando na tua... Se você conseguir botar isso em uma peça de roupa, num copo, numa linha home, e levar isso para o teu franqueado, lá na ponta, ele vai passar. E aí o dinheiro, aí o... É o teu senso de comunidade. E é o fazer parte daquilo ali, né? Sabe que a gente tem uma... A gente fala uma máxima dentro da rede, assim. A Sense Table, ela não impõe um pedido mínimo de estoque, né? O franqueado, ele não é obrigado a contar um valor XY. A franqueadora não obriga. Quem obriga é o cliente. Que entra na loja e fala, como assim tu não tem lançamento da... Já vi lá. Um dos diferenciais da Sense Table como franquia é exatamente isso. É esse, tu investiu no teu produto, no teu estoque. Ele não vai desvalorizar, ele não vai sair de linha. Então, poxa, se eu tenho essa jaqueta e, nossa, essa jaqueta aqui não saiu neste inverno, porque é a principal dor dos lojistas em geral. Não, ano que vem ela vai estar aqui. Provavelmente ela vai estar mais cara para produzir. Provavelmente ela vai estar chegando no cliente mais caro. E tu ganhou outro... Então, não foi nenhum valor que ficou parado. Este produto acabou se valorizando dentro do teu estoque. E eles vão tendo essa visão de valor. Aquilo ali não é mais caro. Aquilo ali é o valor que eu vou investir naquele produto. É uma joia. Então, a gente trabalha... Querer, né? Fazer a pessoa querer aquela... Um desejo. Um desejo. Se eu não posso hoje, porque ela custa 400, eu não posso. Um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter, porque eu sei que ela... Então, a capa da San Esteban é um modelo trabalhado desde 2016. Exatamente. E a gente já tentou lançar várias outras capas. E já teve tanta cópia dela e ela segue lá. E ela segue performando dentro das lojas. Ela segue brilhando. E a gente tenta dizer para o nosso cliente, vamos mudar. Vamos, vamos, vamos... É, claro. Tá ali linda. Cadê a antiga? Cadê a... Tanto é que agora, no último lançamento que teve, bombou a capa rubi. Já vem com esse nome, capa rubi. Mas a capa tradicional, ela não baixou a sua demanda. É incrível, sabe? A gente já teve invernos que a capa, no verão, tinha uma lista de espera. É, para presentear, assim, né? Natal e tudo mais. É, muito bacana. Gurias, deixa eu puxar outro assunto com vocês. Nós estamos andando mais para a parte final. Eu queria que vocês dessem dicas. Nós falamos de moda masculina, né, Bruno? E eu vejo, assim, que os homens, digo por mim, né? É sempre uma dificuldade, assim. O homem tenta simplificar demais. Eu vejo a minha esposa de manhã, eu sempre brinco com ela, né? Mas ela está parada, né? Eu falei, tá? Não vai levantar? Você está pensando na roupa que eu vou vestir. E nós, não. Você já levanta e já fala, não, essa camisa aqui, tá lá. É muito mais simples a coisa. Mas a gente sabe, como a gente estava comentando aqui, né? Que para o homem também, isso passa uma imagem, passa... Esse cuidado, ele é super importante. Dependendo do lugar que a gente está e tudo. Tem essa questão da segurança, mas... Mas o homem não dá muita bola para isso. E eu queria que vocês falassem um pouco de moda masculina. Como é que vocês pensam a importância disso. E dessem algumas dicas para o pessoal que nos acompanha. A primeira dica, assim, que a gente teria para dar é realmente ter veste com a tua essência. Ter veste com o que tu vai te sentir seguro. Seja uma boa camisa, seja uma boa bombacha. Mas... Em paralelo à essência, investe em qualidade e em autocuidado. Vai a uma sem esteban, resolva todos os seus problemas. Mas enfim... Deixei picando, né? Ela veio... Mas esse autocuidado, investir nas peças de qualidade... Porque aí o homem também começa a ter essa visão. Essa bombacha é cara? Não, mas é caro? Quanto? Como? Quanto tempo eu vou usar ela? E sintam-se que vocês representam o negócio de vocês. Então, não é problema estar sujo e de chinelo de dedo. Não, todo mundo fica. Porque o nosso trabalho é esse. Mas a partir do momento que eu vou representar o meu trabalho em uma outra atmosfera, eu preciso acompanhar para representar o meu suor valioso, né? Para representar a altura. Vamos partir da pergunta, o que que tu quer? Vocês, quando forem levantar para pensar na roupa de banhada, vocês perguntem para vocês mesmos, o que que eu quero? O que que eu quero com o quê? O que que eu quero com a roupa que eu vou usar hoje? Lembra que a gente falou que a roupa é uma ferramenta? Então, o que que eu quero passar com a roupa que eu vou... Os primeiros cinco segundos, quem vai falar é ela. Então, o que que eu quero que ela fale? O que que eu tenho para fazer hoje? O que que eu tenho para fazer hoje? E como é que eu tenho que estar adequado? Para qual ambiente eu preciso me preparar? Então, pensa assim, o que que eu quero com a vestimenta que eu vou usar? Que mensagem que eu quero passar? Vamos lembrar que o agronegócio, o grande calcanhar de aquiles do agronegócio, é não comunicar. Não cuidar da comunicação. Não investir em se comunicar, mas o que a gente quer passar. De verdade. Então, quando a gente passa uma imagem desleixada, a gente está passando uma imagem de falta de cuidado com o outro. Porque se tu não cuidou de ti, tu vai cuidar de quem? Se tu não está com alto... Se tu não está cuidando da tua própria aparência, se tu não está imaginando o que que tu quer que os outros sintam quando tu entra no recinto, como é que tu quer que os outros imaginem que tu vai conseguir entregar algum resultado para eles? Então, pensar dessa forma, sabe? Olha, não é sobre mim. Eu tenho uma família que depende do meu trabalho, eu tenho uma família que depende dos meus resultados, tenho colaboradores que dependem que eu vá bem. Então, aonde eu quero chegar? O que que eu quero com essa roupa? E a partir daí, tu escolhe roupas com bom corte, com uma matéria-prima primorosa, que aquilo ali seja algo pensado, não seja alguma coisa feita só para durar aquela estação. Tu pega uma marca tradicional. E aí, claro que a nossa veia, a vendedora veia, mas temos muitas marcas aí para te entregar toda essa satisfação e todo esse conforto e essa ferramenta. A ScienceDB é melhor, claro. Tu vai... Pega o preço de uma calça, leva em consideração que ela vai durar ali dois anos, divide por todos os dias que tu vai usar ela, vê se ela não te custa centavos. Então... E vai durar mais de dois. Vai durar muito mais de dois. E pensa que naquela peça, tem a mão do que tu gosta, que é o agronegócio. Tem a mão do que tu cultiva, tem um coro nobre na maioria das peças da ScienceDB. Hoje aqui eu estou com uma que está com cornóbora na pauta veleira. A gente inventou o blazer? Não, a gente não inventou o blazer hípica. Mas a gente trouxe a pegada do equestre para ele. Mas assim como a gente trouxe o requinte do ouro, então nossos botões são banhados em ouro, 18 quilates. Essa é a reinvenção e cultivar a nossa cultura, cultivar o que já existe, que é belo e que nós somos apaixonadas. Vem muito disso, da gente ter um olhar carinhoso e criterioso para a matéria-prima que a gente vai usar, para o profissional que vai executar. E pensar nos outros. Às vezes não é só sobre nós. A gente está tentando fazer uma vestimenta melhor para que a gente atinja resultados melhores, para que a gente impacte pessoas que dependem da gente. Acho que mais ou menos seria essa a dica. Boa. Tem uma parte que falou do caimento, do saber ajustar. Geralmente o cara negligencia muito nisso, bota qualquer roupa de qualquer jeito, aquilo está a dois números maior ou menor. E isso mostra muito. A gente tem uma turma que está no campo e o cara está ali no campo, mas tem uma hora que ele vai chegar em um cara que vai ter que entrar em um escritório aqui em Porto Alegre e talvez ele tenha que tirar a boina ou aquela roupa ou saber no... Digamos assim, tem o dia da mistura que o cara fez um monte de coisa, mas tem o dia que você sabe o que vai fazer, como você falou, vou acordar de manhã, vou levantar, eu sei aonde eu vou, com quem eu vou falar, que imagem eu quero passar. Bruno, a forma como que tu te porta com a tua esposa é a mesma que tu te porta no trabalho? A forma que tu te porta com teus filhos é a mesma que tu te porta numa fazenda quando tu vai dar uma consultoria? Não é. Cada ambiente requer uma postura, um vestimento adequado, um comportamento. Quando está com teus amigos, tu é como tu está aqui conosco hoje? Não. Então sim, cada ambiente, a gente precisa estar adequado a cada ambiente que a gente vai frequentar. E a roupa fala antes da gente abrir a boca. E agora com essa alta que a gente teve nesses últimos 4, 5 anos, das pessoas se colocando e falando mais, se a gente for ver, vai aparecer de tudo. E às vezes as pessoas ficam chateadas, ficam até brabas. Nossa, mas estão ridicularizando a bombacha, a roupa cautrim, as pessoas estão se fantasiando. Gente, vamos olhar o lado bom de todas as coisas. está em alta. E como em todos os setores, sim, vai aparecer de tudo. E tem gente que vai estar ali nesse momento que está em alta e depois não vai estar mais. Normalmente é quem está fantasiando. Não vai estar mais. Quem é que vai seguir? Então, não vamos julgar. Vamos aproximar essas pessoas. Tudo bem. Está vestida toda de rosa. O chapéu, até o sapato. Botou todo tipo de pedraria aí no mate. Tem pérolas no mate dela. Está tudo bem. Está todo bem no mate. Não, mas não julgando, sabe? Está tudo bem. Aquela pessoa se sentiu à vontade para se representar dessa maneira. Mas é o estilo dela. Ela está autoconfiante com aquilo que para nós pode ser que seja... Exatamente. Ela está segura. E a gente acaba vendo muitos julgamentos, principalmente nas redes sociais, de julgando a fulana que ela está... Não, acolhe. É o momento da gente surfar essa onda. É o momento que está todo mundo levantando a bandeira. Então, show, gente. Vamos lá. A gente sabe o que está certo e o que está errado e o que vai seguir dali para frente. E muitas pessoas... Eu digo isso porque muitas pessoas ficam aquadas. Que roupa eu vou usar no dia de campo? Meu Deus. Sabe? Não. Tu vai usar aquela tua boa camisa, aquela tua boa calça, aquela tua boa bombacha. É o que tu vai usar. Vai estar bem apresentado e sem precisar ficar com aquela insegurança porque está todo mundo usando tal coisa, né? E está adequado ao lugar que tu vai ir, né? Ótimo. Show de bola. Muito bom. Conversa super fluida. Muito, muito interessante. Passou voando aí. Bacana, gurias. Obrigado por toda essa aula de empreendedorismo, de autoconfiança, de valores, de cultura. Super, super bacana para nós. Quando conhece mais, acho que é mais, a gente procura trabalhar com marcas, né? Estar junto também com marcas que a gente acredite muito e confie. Então, isso tem tudo a ver, né? A gente já sabia, mas cada vez mais valoriza mais, assim, essa relação. E, então, estou, assim, a cabeça fica a mil, né? Porque tem muita coisa, tem a gente que podia explorar. Acho que é um baita tema para trazer mais coisa, mas foi super, super bacana aí. Muito bom. Espetacular. Agradecer vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos o convite. e a San Esteban sempre vai estar de portas abertas, né? Para o novo, para essa comunicação, para conectar com os clientes, né? E com o público em geral. E, principalmente, agradecer por esse tipo de programa existir, né? Então, quando vocês falam que a gente entrou lá, acreditou lá no início, né? Quando começou, é porque, justamente, é a comunicação que falta. E, quando a gente fala que a gente gritava sozinha em algumas comunicações, o canal de comunicação da San Esteban, hoje, ele é um canal muito forte, com uma comunidade muito engajada. Então, ali, nós temos, como a gente diz, a gente começou cedo naquele Instagram e naquelas ferramentas online. Então, a gente tem um público ali, uma audiência. E fazer um, assim, as influencers, né? Vocês trabalham muito com isso. E quem influencia a marca são pessoas normais, reais, do campo que estão ali fazendo. É a mãe, é o produtor, é a produtora. É o cara normal que está ali. Não é aquele, o artista, que está criando aquela coisa que... Não, é o cara do dia... É a pessoa do dia-a-dia real mesmo ali, que tem 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, mas ele está ali no... No dia-a-dia. No dia-a-dia. O nosso público, o nosso público, ele consome pela identificação. Ele se identifica contigo e aí ele vai acabar consumindo de ti. E é assim que a gente vê esse movimento em todas as franquias. Inclusive, a gente deixa o convite, né? Para os ouvintes que vão até o Maçã Esteban. Conheçam. Às vezes, vão estar escutando, nem vão estar aqui no Rio Grande do Sul, mas podem ser gaúchos. Vão lá. Está aí em Mato Grosso? Vai numa franquia daí. Conhece a cultura daí. A gente até diz que é bacana seguir os perfis da São Esteban, porque tu vê ali no dia-a-dia culturas diferentes. E tu vê pessoas. É como tu falou, né? É a conexão entre pessoas mesmo. Show de bola! Demais, demais. Foi uma aula hoje. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Vou agradecer, gurias. Obrigado mesmo. Obrigado por confiarem no Pé no Barro Podcast e nos orgulhem ainda mais, como o Bruno falou, né? Está com marcas como a Santa Esteban conosco aqui que querem levar essa verdade para o campo e realmente colocam o Pé no Barro, né? Então, obrigado mesmo. Obrigado. E agradecer a todos vocês que estão aí. Você que tem a sua marca também e quiser se juntar ao Pé no Barro Podcast, assim como as gurias da Santa Esteban, entre em contato conosco através do arroba Pé no Barro Podcast. Todos os canais aí vocês podem nos encontrar. Agradecer também, além da Santa Esteban, arroba Santa Esteban. sigam os nossos parceiros, né? Arroba Santa Esteban, arroba C underline agronegócio e arroba premix underline nutre. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Espero que tenham gostado tanto quanto nós gostamos desse episódio aqui. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu.